é isso aí galera também mais um arca primeiro arca a arca posse um 15 e primeiro aí nós estamos em suporte beleza só com elf energy ou tem um beijo turra está com da pt não é assim dá um buff pra mim aqui ó não vou te dar agilidade que eu tenho pouca aqui ó e galera o seven just please aí aí sim jogou já aumentou a uma travou entrar galera o bairro go 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 let's move entrou pega switch é caralho pode estar em parte porra porra tua e se me fode puta que pariu cá já vão matar o maluco aqui vai da nossa guilde vamos ocorrer o jason acho que morreu de cara tô indo parei longe para um caralho velho acabei de lembrar uma coisa tentar focar aqui na peraí tô chegando tô chegando tô chegando quebraram já quebraram nacional eu não vi a mensagem aparecer cara beleza beleza acabei de atualizar aqui é nosso eu vim aqui no dl mano velho del tomou o dc será que dá bió tiago não vou tentar logar de bota o cacete de dl galera se a junta tudo no switch eu vou dar uma olhadinha de como é que tá o que mar lá tá o que mar aqui eu não sei que eu errei o cara se eu tô sentando de bender e plato mano esse até agora eu não não matei ninguém nem tô jogando velho o meu dl levou de seu mãe aqui bota fé galera conforme foi apertando a coisa aí funciona assim o que não vai ter uma alma viva aqui embaixo tem muito de baixo então pessoal conforme vocês perceber que tá faltando gente aí vocês já avisam já galera pra gente poder ir pra aí tá vamos focar tudo num switch só eu tô achando que a gente tá indo aí velho escolhe o suíte que vocês têm visão boa tá ligado tá ligado ele tá na esquerda esquerda pra baixo muita gente subir aí e 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 aí Ah, agora vai ser pica, mano Tá todo mundo com item foda Eu tô lerdo, cara Nossa senhora Cadê a nossa airfa Que é o innerzinho Eu usei o teleporte aí na cidade Eu sou muito burro mesmo Senhores, fique esperto aí, tá Se vocês perceberem que tá precisando de ajuda Olha o Luxus ali Galera, ó, já perdemos o mapa Vamos voltar lá, cara É, os caras da peruano lá Vamos voltar lá e pegar o mapa lá Conforme vocês for morrendo Vocês tem que avisar, porra Tá, vamos voltar lá, galera Poxa, tá aí todo mundo deles aí Tô indo pra aí, galera Mas tô na penitência, lerdo Paca Tô indo, tá Caralho Embaixo, embaixo Lá no 295 Morri, morri Morri Tô indo, mas tô indo Tô indo, mas tô indo bem devagar, mano É um DL no meio, ó Nossa, mano O SM com build PVM Tá muito fraco Cheguei aqui, galera Goku, pega o switch aí, Goku Tá, você Fala pro SM, pega outro switch ali também Ó, peguei um switch Desce aqui Desce Desce aí Já morreu Galera, tá se juntando na porta Matei o SM Ó, galera Volta, por favor Só tem eu e o Goku aqui, velho Falta dois switch Tô chegando também Também devagarzinho Também devagarzinho Caralho Tiago, cadê você, Tiago? Tiago, cadê você, Tiago? Cadê, Tiago? Você, Tiago? Mas ele não tá no Discord, não, velho Cara, precisa Ó, tá aí o Goku aqui só, velho Tiago, responde eu, Tiago Vem pra cá, Tiago Tem dois switch aqui, ó Chegou os caras, velho Chegou os caras Cuidado Tamo chegando, tamo chegando Puta que merda Pega aí, pega aí, Canta Beleza, ó Vou quebrar, vou quebrar Tá faltando um switch ainda, pô Tá faltando um switch lá de baixo Caraca, velho Switch de cima, switch de cima Switch de cima Que tá faltando Tem um D-Edison e o SM aqui Tô indo lá, cara Nossa, até uma demora pra teleportar Na porra, velho Nossa Mano, morri, velho Eu tô muito, muito fraco Com essa porra PVM, velho Nossa senhora, velho Ah, meu Deus, cara A switch de cima Ele tá matando lá Dá buff aí, alpha Pra mim, fazendo favor Buff, buff E, please Cacete, velho Esse cara Eu passei parte de duas, alpha Nenhuma me deu buff até agora Vai lá, Junior Valeu, Junior Não, o Junior O Junior tá sem discord Mas ele Vem mais na porta aqui, ó Jesus Agora eu consegui Vou pegar a parada Ô, velho Pega o mapa, galera Pegaram já? Velho Nós estamos com todo mundo E não pegamos o mapa ainda, velho Galera Foca em pegar o mapa, velho Nós estamos upando, mano É 20% a mais de ESP Caralho, velho Eu tô sem parte aqui Tô querendo dar buff na galera Cadê as partes aqui, pai? Não Tem que pedir Tem várias elfas aí, galera E você Aí, ó Tô de PT com o Fatal, mano Mano Não mato ninguém com essa build de PVM, velho Vai tomar no cu Que caralho, velho Nossa, Thiago Ô, velho Nossa, cara Véi Véi, ó As elfas tá paradas, velho Ó, velho Ó, as elfas ficam Mano, do céu, cara Um milhão de elfas ali Você passa, velho Só o Junior que tá Dá buff pra todo mundo, velho Da guild Passou perto de você Mas eu tenho que ficar aqui na porta Onde é que eu tenho que ir? Aqui, ó Entrada de Ubaid Ô, Junior Acorda, Junior Tá lá na frente dos aratos ali, ó Dá buff pra mim? Já pode Já pode dar buff pra mim, velho Tô esperando aqui Faz uma cara Defesa, me deram Falta damage e status Pô, valeu Entra na PT com o patal, Cláudio Vou pegar esse B também Cara, já entrei já, velho Ô, velho Ah, Thiago Vai, ué Não vou nem falar nada, velho Ó Tomar no cu mesmo Cara, vocês estavam nos 300 lá Não pegaram o mapa, velho Mano Levei hitkill aqui do DL, velho Mano, levei hitkill, velho Não dá pra jogar PVM, velho Continua, continua Não dá, velho Não dá, velho Vocês vão ter que se virar hoje aí Porque não dá Matando só noob só, velho Player pro não mata nenhum Ficou quem? É De repente, né? Valeu Pode quicar Tem que fazer o seguinte Tem que pegar o buff das elfas E o seu barriera ali E matar a galera E tentar pegar o mapa É isso aí, é simples Ô, velho Eu vou descer de novo o DL Ah, velho Meu Deus, cara Eu não mato ninguém, mano Vai tomar no cu Ué, então você tá indo Na coisa errada, então É na outra porta, Gabriel É na porta do Biden, galera O Biden Meu irmão tá na boutique Peraí, só um segundo Pô, mas não é aliança, caralho É, mano Mas no evento aqui não tem nada a ver Só o CS que conta Ai, que bosta Ó, galera Ó, tem um RF aqui no suíte Tá faltando mais gente Pra pegar os outros suíte Cadê? Matei um DL aqui Ai, caralho Vai morrer Meu Deus Deveu um hit Nossa, velho Já morri hoje, hein, cara Meu Deus, cara Olha, velho Eu tô revoltado demais, velho Cara O PVM é muito ruim, mano Galera Faltou defesa Faltou defesa pra mim Faltou def, boa Galera Pegamos o mapa Pegamos o mapa? Não pegamos o mapa ainda, hein Cacete, velho Esse 20% aí vai valer a pena, hein, galera 20% a mais de ESP, cara Mara, junta lá, time Não Tô chegando Tô um pouquinho longe na penitência Mas tô chegando, tá? Tô chegando também Nossa, 18 minutos, cara A gente tá chegando em cima Fiz nada hoje Mano, PVM não mata nada Tô chegando em cima De baixo Ó, tô num switch aqui Não tem nada, galera Tá O mapa nem é nosso, pô Nós tem que Ó, eu tô aqui Os dois switch que eu tô Tá vazio Hellcat Pega aí, Hellcat Tô aqui Ah, mas os caras Tão no de cima Vem cá Vamos tentar matar eles ali Pra ver Ah, levei sleep ali, velho Eu esqueci de cara, velho Nós tem um monte de summoner Eu não vejo os caras Nós não dá sleep em ninguém, velho Os caras dão sleep em nós Pra caralho, velho Sim, claro Sim, claro Não, os level alto tem que partir pra porrada Alguém pode dar buff pra mim aí, de elfa? Porra, mano Vitor, aí tá jantando todo mundo, mano Isso aí Pode, pode, pode Pode quitar, eu Vem, galera Vem, galera Vem, galera Vem, galera Vem, galera Fica aqui fora ainda Meu Deus O cara não mata ninguém Vem, vcm, assim, velho Eu tô no switch aqui sozinho, mano A cara vai me matar aqui Tô indo pra aí Tô indo pra aí Vamos, galera O cara não Vem, galera Ainda não consegue dar um Dar um rush de pressa Toma no cu Agrupa todo mundo no switch de baixo E vai todo mundo junto pra cima, cara Não, a gente vai ter Vamos ver o seguinte, galera Ó Ou a gente tenta Ó, tem uma galera Eu encontrei um monte de gente Da guild indo, galera É isso Agrupa Agrupa primeiro no switch de baixo No lado de direita Eu tô aqui, ó O Hellcat O Hellcat tá de boa aqui No switch aqui, ó Ó Ô, velho Mano, não tem condições, Thiago O cara tá me matando no teleporte, velho Sem nem eu chegar perto, velho O DL aqui, ó O DL me matou Cara, eu vou virar PVP hoje ainda, cara Foda-se Nossa, mano Não tem condições Nossa, mano Não tem condições, velho Olha, eu perdi o switch, hein, velho O DL me matou aqui O DL tá ficando forte hoje O DL tá esquerdo É, o DL me... Vocês não acham que o outro mapa vai estar mais super, não? Pode clicar Pode clicar Pode clicar Galera, vamos se reunir num ponto Naquela entradinha de baixo, Thiago Sabe qual que é? Se os caras falam a pontezinha Que pega... Que pega aquele switchzinho ali, tá ligado? Vamos ficar ali Eu tô aqui, tá Eu e o... Salfeng Tá ligado? Tá Tá É, nossa Estamos em três aqui já, hein Calma aí, SM Tá, IOC O RF Ó, pega o switch ali, mano Pega o switch aí, ó Pega o switch, pega o switch, RF Falta mais um player Que só... Ah, eles tão tudo no switch ali, mano Ah, tem o DL me matou Ele não tava nem na minha tela, velho Ele me matou de longe, de longe, de longe Ai, velho Eu tô morrendo de nada, cara Eu não tô nem vendo o que eu tô fazendo, cara Tá pica, velho Velho, eu tô jogando Nossa, eu fico... Eu sabia que ia ser essa merda Eu falo pra vocês, cara Olha, cara Aí é um compromisso fudido hoje Pra jogar essa porra, velho Pra... Meu Deus do céu, cara Ó, Thiago Você chega no último minuto Nem... Nem... Nem viu o que aconteceu, mano Perdemos... Perdemos a SM e a BM, velho O DL tá de hack aqui, mano Porque o DL de hack na direita aqui Tá foda É que assim, ó Quem... Ó O DL, ele ataca mesmo Como você tá no teleporte O Wind Soul pega, entendeu? Aí como ele ataca rápido Ó, eu não sei Porque eu não vi, né Ele ataca de longe... Ele ataca de longe da tela Você nem tá na tela de ataca Tenta gravar, galera Tenta gravar e vamos... Ah, tá tudo gravado É, e tenta pegar o nome dele A próxima vez Dá tipo um teleporte E tenta dar o Whisper Quando você... Ô, mas por que Perdeu o SM e o IBK? Porque, cara Eu pensei que um cara ia logar E na verdade ele não ia logar E aí quando a gente foi tentar logar Não deu tempo mais, velho Cara, Henrique é comércio Henrique não é player, velho Você sabe disso Eu gosto de vender também, mano Eu gosto de jogar também Não, Henrique não, mano Henrique o negócio dele É conseguir o bagulho mais top Vender e ficar sem E daí conseguir de novo Vender de novo Aham, ele não aguenta ficar com ele Ó, galera Chegamos numa cacetada aqui, hein Vamos lá, galera Ó, chegamos Demos um rush nervoso aqui, hein É uma torre pra cada guild, como é que é a história disso aqui? É um mapa pra cada guild Tem dois mapas e uma porrada de guild disputando Morri Ô, velho Eu tô mor... Como que eu tô morrendo, cara? Alguma coisa tá acontecendo, velho Depois eu vou ter que voltar na gravação, velho Morri no teleporte agora do nada, velho Longe pra caralho, velho Tem uns dois SM de cavalo aí Pelo amor de Deus, mano Não chega nem perto, já morre Vamos mudar, vamos mudar Quer todo mundo então ir pra Alkmar? Bora, bora pra Alkmar Se não a gente vai junto, velho A gente tem que ir junto Ó, tá indo mal a galera de uma vez aqui, ó Tem que ir agrupado É, e PVM não presta, mano PVM é muito ruim Aê Faz uma... Ó, velho Tem que ir que é muito chato, velho Pra gente se juntar E aí, bora junto ou não vamos? Cara, vamos todo mundo pra... Tem que ir pra uma coordenada Todo mundo pra gente ir junto Pois é, justamente, cara Não consigo chegar perto da de BK Não consigo nem ir Se o cara tiver skill triupada lá É ataca de 10, tranquilo Mano, vai lá que tem uns dele aqui Eu tô segurando os caras aqui, tá? Vamos ver o que dá Nossa, nasceu lá na PQP Puta que eu... Vamos lá, velho Vamos lá Mano, eu fiz uma limpinha aqui na ida, tá, cara? Vamos lá, galera Os DL, matei dois DL Summoner A porra da... Desgraça toda ali Uma porradinha de cara PVM, ó Boa é... Summoner Vamos lá, galera Vamos lá Calma, calma Agora que nós estamos chegando aqui, velho Olha lá, matei lá Matei uma... Olha lá Falta só um DLzinho Olha lá, Thiago Vem, Thiago Agora é hora Estamos chegando em três Aqui pela direita Então, ó Fiz uma limpa aqui Só tem um S Matei também Ah, Thiago Eles estão com... DLzinho, Stamper Galera, só vim agora, hein Matei, matei, matei Só tem um SM Calma aí Tem um SM aqui, galera Calma aí, calma aí Tem um SM Tem um SM aqui Calma aí Não mato ele, cara Não tem damage pra matar ele Dá slip nele, pelo amor de Deus Aqui, ó Só falta o meu switch aqui, galera, ó Matei, matei Acho agora dá pra pegar Ele bugou em cima do switch O desgraçado, velho Quebra, galera Deixa eu tentar quebrar aqui Pera aí Quebrou, Thiago? Quebrou não Beleza E canta quebrou Boa Galera, vamos segurar agora Vamos pegar um rush aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui em cima onde eles estavam Aqui, ó Onde tá aqui? Onde tá aqui? Onde tá aqui? Galera, pega o switch então, porra Pega o switch, então Pega o switch, pega Tem um Galera, pega Tem uma porrada de gente aí, porra Cada um pega um switch, caralho O de baixo ali tá faltando, ó Quebrou, aí Chegaram Quebrou, aí Chegaram Quebrou Matei o DL deles ali, ó Isso, vamos ficar tudo aqui, ó Galera, vem aqui, galera Ó, aqui, ó Tá o Goku E canta Laurinha Vem Tem uma elfa que pode vir aqui Ajudar nós da Buffy Ó, quem tá com o Slayer Usa o Buffy De onde que os caras visam Ó, tá vindo de baixo De cima De cima, de cima Aqui, ó É, ele vindo de cima Tô na direção ou não? De cima, de cima Aqui, de cima, de cima Tá, tá, beleza Tá vindo de cima, galera Aí morreu, morreu Morreu Tem elfa que pode vir aqui da Buffy, galera Turra, dá pra ter inimigo Turra, dá a Buffy Tá vindo aqui na minha direção Aqui, ó Tem posição de ignorante Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Quantos? Por onde? No meio, aqui, ó No meio, beleza Mano, não tem como De cima tá chegando gente De cima tá chegando gente Boa Tinha uma summoner aqui Morreu, morreu, morreu Boa Galera, vamos tentar focar no Switch, galera Terreoni, galera Terreoni Junta, junta, junta Aqui, galera Ó, vamos continuar aqui na nossa estratégia Tem como vir uma Tem como Tem como vir uma elfa aqui, pô Tem como vir uma elfa aqui Acho que tá vazio Turra, dá Buffy, turra Caralho Dez cara vindo pra direita Direita, 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 direita Mano, vai saber qual que é a direita agora Tiago, tem Tiago, tá vindo uma galera Boa, boa Tiago, vamos tentar ficar no Switch de cima Tiago, ó Tiago, vamos tentar ficar no Switch de cima aqui, Tiago, ó Onde tá o Goku, a galera toda aqui Onde eles estavam lá, tá ligado? Galera, vamos ficar aqui, galera Nós tudo junto aqui mata, velho Onde a gente tá aqui, galera, ó Dá o Turra, Turra Dá PT no Rono Remorse Dá Buff pra ele Pode vir uma elfa energy Dá Buff pra nós aqui, galera Ô, você Ô, irmão Tem cara vindo em cima Tem cara vindo em cima Beleza Galera, ó Ele vai ficar sempre avisando a gente, tá? É Eu acho que pra baixo aqui, Tiago Que é o único lugar, ó Tá vendo, Tiago? Perto da torre descendo aqui, ó É Eu acho que é, mano Tô vendo nada por enquanto, tá? Tá, Laurinha Tenta ficar junto com a gente lá, velho Se você ficar sozinho, você vai morrer, velho Dois embaixo Dois embaixo Cheguei Vai, perto da... BRF se matou Vamo lá que tá dando certo, galera Falta pouco tempo É 20% demais a ESP, hein, velho Isso aí, mano Isso aí, galera Continua aqui, não sai, pelo amor Os caras tão tudo agrupados aqui, ó Os caras tão tudo em frente ao portal, lá Pra entrar tudo de uma vez, hein Galera, eu vou ter que eles arrumar de uma vez, velho Junta Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê ela? Cadê o Inerzinha? Ô, Junior Mas vamo subir lá, galera A gente tá muito... Sobe, galera Sobe, sai de baixo Vamo subir lá onde a gente tá lá Que lá é melhor a gente... Aqui, ó Aqui, ó Dá o lag pra eles Chegar até nós A gente tem vantagem de bater Quem tiver de Slayer Fica usando o poder Pra avisar se eles tão vindo Correu, correu, correu Usou o teleporte Ele viu que tinha uma galera Correu Tem um cara lá na torre Galera, cês tão se dispersando Tenta ficar lá em cima, mano Ah, entendi, não Você é beleza, Junior Verdade Como é que ele vai ficar lá no mesmo Vai morrer, ela Ela vai dar a injeção na sua bunda Você quer a injeção na bunda, Thiago? Galera, cuida Quatro minutos, galera Quatro minutos Tô descendo aqui na saída de baixo, Thiago Pra ver se tem alguém aqui, tá? Tá um deus aqui Do... Deus da cidade Ó, um do Remorse também Só na Romeu Oscar aqui, ó Ah, cê morreu, pô Morreu na onde? Tá ruxando a PD todo mundo Tá ruxando, tá ruxando, Tino Eles tá ruxando Por onde que eles tão vindo, irmão? Vai vir por baixo ali, ó Pela direita do mapa Thiago, vamos esperar aqui então, Thiago Thiago, fica nos cantinhos, Thiago Volta, Thiago, então Galera, aonde, véi? Morri aqui, não sei nem pra quem, mano Ó, galera Segura, pelo amor de Deus Tem bastante gente aí Turra, mata tudo aí, Turra É você, mano Dá boost pra mim aí Seven Justice E canta, vai ter que fechar a PT Senão nós vamos entrar no mapa Beleza, vamos lá Galera, três minutos Galera, segura Isso, galera Reúne que eu e o Thiago Tamo indo ainda, tá? Turra, tá aí, Turra? Segura aí, mano Que eu e o Thiago Tamo indo ainda, tá? Eu também nasci embaixo, Thiago Nossa, tem uns caras aqui Malucos do céu Precisa, mano, se puder ir lá, vai Caralho, tô correndo aqui Thiago do céu, eu nasci lá atrás, mano Galera, dois minutos, galera Se aglomera Quem tiver aí, dá slip Agora que poderia ter o DL lá Pra ficar lá no negócio Mas não adianta, cara Na penitência não adianta nada Boa Boa Aí, ó Aí o DL aí, ó Boa Boa Vamos, galera Segura aí, galera Pelo amor de Deus Segura, segura Segura ali, galera Segura que nós estamos indo ainda Segura, peão Aê, caralho Vamos lá, um minuto, porra É, o Turra O Turra tá de pena O Turra tá de pena Segura, galera Segura, segura Tô chegando, hein Não vai dar tempo Tamo chegando Chegamos, chegamos Da bufa aí, Turra Cadê você? Aqui, ó Tô do seu lado Tem Slayer, galera As Slayer que tiver aí Vai falando se os caras Tão vindo ou não Turra, dá pt Os caras tá vindo Os caras tá vindo Os caras tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, galera Fica esperto, hein Bem embaixo, bem embaixo 10 segundos Segura Não sai de somente Não sai Tô lutando no City de baixo Aqui, tem os caras Boa Já matei o DL ainda Filha da puta Nossa, morri pra um BM aqui agora Ei, meu Deus Eu nunca mais quero ser PVM na vida, cara Meu negócio é PVP, mano Galera O Bob foi na força do ódio, velho Ele xingou tanto que ganhamos Ó Meus amigos O negócio é o seguinte Sabe o que eu vou falar pra vocês? É uma semana de 20% de ESP Boa Já era Fiz 735 Matei pouco hoje PVM Ponto pra caralho Ponto pra caralho Ô, mano 735 Ponto pra caralho Ponto pra caralho Aham 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 Também vou fechar aqui